Eita galera, parece que a reputação do bom moço Alegrete do BBB24 não anda lá essas coisas, viu? O Matheus Amaral, que foi vice-campeão do BBB24, simplesmente se meteu numa polêmica daquelas cabeludíssimas. Eu estou simplesmente chocada. Quando saiu essa notícia eu fiquei assim, não gente, do Matheus? Do Matheus? Do Alegrete? Meu Deus do céu, ele simplesmente se declarou preto para poder entrar na faculdade, gente, é isso mesmo. Surgiu aí, não é segredo para ninguém, que existe uma cota racial para pessoas pretas, para paz e dananã. Pois bem, e ele que aparentemente é branco, né? Se declarou preto para entrar na faculdade de engenharia agrícola. Isso em 2014, viu, gente? Vale ressaltar que não foi agora. É uma coisa antiga. Tá, mas aí como é que essa história começou a circular? De onde é que surgiu? Como é que surgiu essa polêmica? Eu não sei, eu estou perdida. Vem aqui, amiga, que eu te conto, papada. Surgiu no Twitter, no ex, desculpa, no antigo Twitter, né? Uma usuária chamada, deixa eu pescar aqui, Abla Suzy. Ela, que é identificada como Abla Suzy, divulgou um documento de inscrição do Matheus no Instituto. Simples assim, gente. Pelo menos é o que diz aqui nas notícias, né? Uma pessoa chamada Matheus Amaral Vargas ingressou no Instituto Federal de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em 2014, por meio de ações afirmativas, cotas. Ele não optou pela ampla concorrência e sim por se autodeclarar preto, com renda baixa e de escola pública, disse na publicação. Eu vou deixando aqui pra vocês, se eu encontrar, eu vou deixando aqui pra vocês, tá? Porque às vezes tem gente que apaga, mas é um negócio. E aí essa pessoa que compartilhou esse documento também disse que a mãe do Matheus também fez a mesma coisa para ingressar na faculdade, gente. Olha aqui, ela acrescentou que no mesmo documento também é possível ver o nome da mãe do ex-BPB, Luciane de Silveira Amaral, que também se autodeclara como uma mulher preta. E aí no mesmo dia, Matheus surge nos stories, né? Filmando sua mãe e tudo mais. E enquanto ele estava ali com um bichinho, você vai encontrar também porque ele apagou, tá? Ele estava lá com um bichinho e tudo. E a mãe dele, ao fundo, chegou a falar, se eu auto me declarei negra, eu sou negra. E aí ela falou assim, eu já ouvi dizer que isso aí não dá em nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra. E aí o gaúcho apagou o vídeo, tá? Se eu encontrar, eu juro pra vocês que eu boto aqui na edição. Mas aí eu já soube que isso aí não dá em nada. Olha aqui que chegou, olha aqui que chegou. Se eu me declarei negra, eu sou negra. O senhor não pode me falar negra, porque o senhor me fala ainda o processo... Entendeu? Tá bom, e ele apagou o vídeo, mas o registro foi recuperado por internautas e divulgados nas redes sociais. E aí, gente, no final da tarde dessa sexta-feira, 14, tá? Que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Ele se pronunciou, mas antes dele se pronunciar, minha gente, o ribulisso já estava formado. O parquinho já estava pegando fogo, meus amores. Já estava todo mundo falando, acionaram o Ministério Público. E antes dele se pronunciar, a faculdade também confirmou as informações. Porque é importante a faculdade também entrar nesse bolo. Porque foram eles que aprovaram aí a autodeclaração do Matheus. E o que eles disseram? Vamos lá falar sobre esse pronunciamento, né? O processo de ingresso pelas cotas mudou ao longo dos anos. E eles complementam dizendo que naquela época de 2014, quando o ex-BBB ingressou no curso, de acordo com a lei de cotas de 2012, o único documento exigido para a inscrição nas cotas era a autodeclaração do candidato. Ou seja, dessa forma não tinha aquela averiguação, né? De ver direitinho se a pessoa realmente era preta, se a pessoa realmente é branca, se a pessoa é indígena, se a pessoa é parda. Se a pessoa só auto se declarava ali. Não, eu sou branca. Não, eu sou preta. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Assim que surgiu. Hoje as coisas mudaram muito, gente. Hoje existe em selfie, existe em documento com foto. Eu nunca me inscrevi, eu sempre coloco ampla concorrência. Já terminei minha faculdade, já sou formada. Nunca mais mexi nessas coisas. Mas quem estiver passando por isso, né? Quem estiver mais atualizado, coloca aqui nos comentários, tá bom? Mas eu acredito que hoje em dia realmente esteja mais atualizado, né, gente? Tudo a gente faz Face ID, faz a selfie no banco e não sei o quê. Eu acho que já deve ter alguma coisa aí atualizado, viu gente? E aí eles complementam aqui, ó. Os editais, contudo, continham a informação de que a constatação de qualquer tipo de fraude na realização do processo sujeita o candidato à perda da vaga e às penalidades da lei em qualquer época, mesmo após a matrícula. Pontua aí o comunicado da instituição. Certo, gente? Mas e aí o que o Matheus diz? Depois de todo esse bafafá, ele até demorou, ele demorou para se pronunciar. Eu pensei que ele iria aparecer fazendo vídeo, mas não. Ele apareceu, gente, com textinhos, com comunicados, né? Da forma que todos os famosos fazem. Fala assim, ó, na nota divulgada ele diz que a inscrição, a inscrição dele de 2014 foi realizada por um terceiro, por uma terceira pessoa, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem o consentimento dele, ó, sem meu consentimento ou conhecimento prévio. Entendo a importância fundamental das políticas de cotas no Brasil, por isso, lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi a minha intenção. Ou seja, essa foi a explicação do Matheus por ter entrado na faculdade com a cota racial e se autodeclarado preto. Né? Por fim, pediu desculpas ao público e afirmou ser um defensor ativo da igualdade racial e social. Reafirma o meu arrependimento por quaisquer transtornos causados e meu compromisso contínuo em ser um defensor ativo da igualdade racial e social. Agradeço a oportunidade de esclarecer esse assunto e peço desculpas por qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido. Então tá aí o comunicado oficial do Matheus Amaral, tá bom? Muita gente achou que foi uma desculpinha esfarrapada, muita gente não quis acreditar no Matheus. Quem somos nós pra falar alguma coisa? Eu só repasso a notícia pra vocês. As conclusões, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua, né? E é isso. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo sobre esse burburinho. Atualizações sobre esse assunto. Já entra lá no nosso Instagram, no arroba Raposinha Underline News. Que por lá você fica muito bem atualizada. Também quero te convidar a acessar o nosso portal, gente. Tá lindíssimo lá. Que é o www.raposinhafofoqueira.com E lá você encontra assuntos diversos. Não só fofocas, mas também tecnologia, saúde, bem-estar, curiosidades, política e muito mais. Tá completinho, tá redondinho do jeito que vocês gostam. Um beijo, meu povo. E até a próxima. Tchau, tchau.